Caio Paulista está no maior clube do Brasil. Freguês é o São Paulo. Não consegue ganhar um Paulista do Palmeiras. Quem conta pra eles, rapaziada? Eu ou vocês? Vamos fazer o seguinte? Vamos contar junto. Vem comigo. Salve, Tricolor Paulista! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Guilherme Goulart por aqui. E é o seguinte, rapaziada. Chegaram alguns palmeirenses de paraquedas aqui no canal após eu postar os vídeos de comemoração dos bastidores da Supercopa do Brasil. E os caras quiseram pagar um pouco de fiscais de título, de sommelier de título. E como esse canal é o Defesa Tricolor, eu trouxe esse vídeo pra responder a esses comentários. E tô convidando você a ver o puro suco do desespero da derrota. Se liga nisso. Ah, vamos nessa! Primeiro comentário. O São Paulo tá se achando demais. Por quê? Ganhar esse lixo de Supercopa? Que só serve pra fu o time que perde? Ó, a pior característica do derrotado é quando ele menospreza os títulos de quem venceu. A conquista do vencedor. E é o seguinte, já que não valia nada, já que era um lixo, por que o Palmeiras entrou com o time titular em campo? Responde isso daí pra mim. E tem um outro ponto, esse título valeu pro São Paulo. Não só a questão da taça, a questão do título logo no começo do ano. Mas valeu o status de time vencedor de tudo. Eu tenho certeza que você tava morrendo de vontade do Palmeiras ser campeão pra você chegar nas suas redes sociais e postar lá. O São Paulo não é campeão de tudo. O São Paulo não tem Supercopa. Mas caiu do cavalo, deu ruim pra você. E a única coisa que sobrou pra você é postar que a gente é campeão de tudo. Ah, e só pra lembrar. Já que é um lixo esse torneio, por que vocês comemoraram tanto contra o Flamengo em 2023? Responde essa daí pra mim. Próximo. O São Paulo vai ganhar tudo esse ano. Perdeu pra Ponte Preta, continue assim. Emoji de sorrisinho sarcástico. É o seguinte, meu irmão. Tô partindo do pressuposto que você quer dizer que um time que não consegue ganhar da Ponte não vai achar nada no ano. Beleza. Vamos lá. Se o São Paulo perdeu pra Ponte, o que vai acontecer com o Palmeiras, que foi o time que não conseguiu ganhar do time que perdeu pra Ponte? Vai ser rebaixado? Esse seu comentário não faz sentido nenhum. Até porque a gente tá no início de temporada e vai ser super normal alguns tropeços nesse início de campeonato. Até porque o Palmeiras jogou ontem com o Santo André e só empatou. E aí, significa que o Palmeiras não vai achar nada no ano também? Eu acho que você tá sendo um pouquinho precipitado, amigão. Mas fazer o quê, né? Vamos pro próximo. Essa aí foi muito fácil de responder. Só são números. Aconteceu porque pegou o Palmeiras em épocas mais fracas. Todo time já teve suas fases ruins. O São Paulo só teve a sorte de pegar o Palmeiras em épocas ruins. É o seguinte, vocês precisam se decidir. Ou vocês estufam o peito, batem no peito e falam O Palmeiras é o melhor time do Brasil, tem o melhor elenco, é o time mais rico, patrocínio, crefisa, hahaha. Ou o Palmeiras é um time ruim. Vocês precisam se decidir. Não dá pra falar que é o bom quando ganha e o time com elenco limitado quando perde. Aí fica muito cômodo, né? Vocês precisam aprender a sustentar o que vocês falam. E outra, se for levar em consideração esse seu argumento, onde das 22 vezes que teve esse confronto, o São Paulo levou a melhor em 17, porque o Palmeiras tinha um elenco limitado, então fecha as portas, né? Mas, no final das contas, você sabe que não é bem isso. O São Paulo levou a melhor porque o São Paulo foi melhor. E é isso que acontece. Próximo. Já é o quarto comentário e esse aqui é um dos mais hilários, se liga. E o São Paulo que é freguês do Corinthians? O Corinthians que é o nosso verdadeiro rival. E a gente tem vantagem em cima deles. Não dá pra ir. Só faltou o cara vestir a camisa do Corinthians pra comentar isso. A união Romeu e Julieta nunca foi tão real, pessoal. Olha, é o seguinte, meu irmão. De fato, o Corinthians tem uma vantagem em relação ao São Paulo em confrontos de mata-mata. Só que nesse vídeo aqui, a gente tá falando de São Paulo e Palmeiras, velho. Não é do Corinthians. E se você não consegue se garantir com os números do Palmeiras, isso já fala muita coisa. A realidade é que são 17 contra 5. Você vai falar o quê? E aí, eu fiquei com uma dúvida. Já que o São Paulo não é rival do Palmeiras, já que o palmeirense não considera a gente como rival, por que você se incomodou tanto a ponto de vir num canal de um São Paulino pra fiscalizar a nossa comemoração e se doeu tanto assim? Eu tenho a resposta pra isso, mas eu não vou dizer. Tô zoando, vou sim. Você veio aqui porque, de fato, o Palmeiras não é rival do São Paulo. O Palmeiras é freguês do São Paulo e isso te incomoda. Próximo comentário, tá cada vez melhor, hein? Durante 10 anos, o São Paulo conseguiu levantar duas taças. Isso aqui eu vou responder rapidinho, tá? A maior fila do Palmeiras foi 16 anos. A maior fila do São Paulo foram 9 anos, não foram 10. Ou seja, a menor fila de um clube paulista. E você tem que fazer as coisas certas, você tem que comentar certo, você tem que pegar o recorte a partir do momento que a gente volta a ganhar. Então, o certo não é você dizer que em 9 anos o São Paulo levou duas taças. Você tem que dizer o seguinte, em 3, o São Paulo levantou 3. E sim, foram 3. Você se esqueceu de uma. Duas foram em cima de vocês. O Paulistão, que a gente saiu da fila, e agora a Supercopa. E uma em cima do Flamengo, que nos classificou pro torneio da Supercopa. E agora o melhor na minha opinião, hein? Se liga. Caio Paulista está no maior clube do Brasil. Fregueis é o São Paulo. Não consegue ganhar um Paulista do Palmeiras. Irmão, é o seguinte, ó. Você chamar o clube para o qual você torce de maior clube do Brasil, isso é muito fácil, isso aí qualquer torcedor faz, velho. Difícil é você falar que o seu clube ganhou tudo e que o seu clube é trimundial. Você consegue falar isso? E quanto ao lance do São Paulo ser freguês do Palmeiras e não conseguir ganhar um Paulista em cima do Palmeiras, eu só tenho a entender que palmeirense tem memória curta, porque não é possível. Quando se trata de ganhar, vocês voltam lá no passado, em 1951, inventam o Mundial, voltam pra era do fax pra conseguir trazer alguns títulos a mais aí pra vocês. É incrível, vocês se lembram de tudo, até do que não existe. Agora, quando perde, a memória acaba? Como é que é isso? Só pra você saber, tá? Em questão de freguesia, vou repetir de novo aqui. 17 a 5, meu irmão. Faz as contas aí, é colossal a diferença. Como que você consegue justificar isso? São mais do que 3 vezes, não tem o que falar. E referente ao Paulista, vamos voltar aí 3 anos pra trás? São Paulo ganhou o Paulista em cima de quem? Do Palmeiras. Então, vocês precisam aí tomar um complexo B, alguma vitamina, pra melhorar essa memória aí, quando vocês perdem. Porque quando vocês ganham, a memória volta. É incrível, né? É um efeito. Talvez o 17 a 5 não tá fazendo muito bem pra vocês. Mas, fazer o que, né? É a realidade. Teve até um outro comentário aqui, de um outro cara, que falou que, em finais, tá 7 a 6 pro Palmeiras. Eu não sei da onde vocês tiraram isso. O Palmeiras e o São Paulo fizeram apenas 4 finais na história, onde em 3 a gente levou a melhor, e vocês levaram a melhor em 1. Talvez o Palmeiras e o Palmeiras está confundindo o quadrangular final com o mata-mata direto. Eu acho que vocês precisam ter um pouquinho de noção do que vocês falam. De fato, não tá fazendo bem pra vocês essa freguesia. Rapaziada, curte esse tipo de conteúdo? Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal, hein? Pô, dá mal trabalho fazer esse tipo de vídeo aqui. Não é igual fazer os reacts, tem que editar, pôr os negocinhos e tal. Arrumar argumento contra a palmeirense não é muito difícil, não. Isso aí a natureza cuida. Mas, botar esse negócio na tela, fazer esses efeitos, dá uma trabalheira do caramba. E eu preciso da sua moral, do seu apoio pra fazer esse conteúdo continuar. Tá bom? Então, se inscreva no canal, ative o sininho, e comente aí o que você achou do vídeo também. Tem coisas que são, sei lá, resenha, né? Vamos classificar assim pra não ter uma classificação pior. Eu agradeço você por ter visto esse vídeo até aqui e te convido a fazer parte dessa defesa tricolor comigo. Te aguardo na próxima. Até mais!